E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, e bom pessoal, estou aqui, quase que não consigo falar, estou aqui com mais um vídeo, e mais um vídeo de Highscore Games que eu trago aqui pro canal pessoal, e bom, seguinte, estou aqui com a Sarrada Lendária, olha só de novo com a Sarrada Lendária, vocês não sabem como funciona a Sarrada Lendária pessoal? Na verdade não é uma série, mas é uns vídeos que eu trago, no caso de Grappler e Stomper, no caso eu não consegui pegar Stomper, eu peguei Tower, porque foi o que caiu na verdade, não consegui pegar Stomper, mas Tower, a única diferença do Tower e do Stomper é que o Tower tem um range menor, então tipo, o do Stomper se eu não me engano são 5, o do Tower se eu não me engano são 3, então a gente precisa acertar em cheio o cara pra poder a gente estompar, tá ligado? Mas beleza, isso não é um problema, vai estompar da mesma forma, mas enfim, se vocês não sabem, pra pegar aqui de secundário pessoal, você precisa de caixa de secundário ou mesmo um VIP no servidor, você ganha também caixa, eu falei, velho, porque que eu não posso sortear essas caixas pros meus inscritos? Mas tem um porém pessoal, o porém é, se esse vídeo, eu devo estar postando esse vídeo por volta das 8 horas da noite, e se esse vídeo chegar, no caso até as 10 horas da noite, 5 mil likes, lá no meu Twitter eu vou sortear 100 caixas, 100 caixas, 100 caixas de ouro lá, aqui no LikeHg, mas tem um porém, vão ter 5 ganhadores, ou seja, 5 pessoas vão ganhar 20 caixas, então você pode ganhar 20 caixas aqui, velho, só basta deixar o like, velho. Matei Lembrando, se você não sabe, a sarrada lendária, eu tenho que matar o cara só na estompada, eu não posso matar o cara na espada, tá ligado? Tipo, PVP no caso. Ah, meu clone, mas por que? Porque a sarrada lendária tem que ser no ar, né, velho? Caralho, velho. Beleza, matei um cara aqui ainda, consegui matar, na estompada ainda. Matei também. Boa, velho, boa! Deixar aqui um, uma espada de madeira aqui, caso tenha Ashley, sabe? Apesar que eu não vou nem lutar, né, mano? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos tentar ir pro spawn, pra ver se a gente consegue pegar alguém ainda, velho. Como eu sou, eu sou tal, eu tenho uma tática melhor que isso, vai favorecer até um pouco da hora a gente. Deixa eu só tentar pegar aqui as... As terras, beleza. É o suficiente. Olha só, a gente faz o seguinte, a gente grepa aqui. Boa! Boa! Aquele outro ali eu matei na espada, é, entre aspas, na espada, mas ele tava com pouco coração. Então ele nem viu a vida dele descendo, então foi praticamente uma estompada também. Ó, tem dois caras ali. Vamos greplar ali? Eu vou subir tão alto, cara, que os caras nem vão me ver, velho. Eu não sei se eles tão, se eles tão querendo subir. Ó, o cara tá semifuário ali, ó. Os caras tão lutando, velho. Os caras tão lutando, mano. Os caras tão lutando! Oh! Caralho! Sete arons aqui. Caralho, mano, muito bom, velho, muito bom. Deixa eu pegar aqui, só pra eu me proteger, porque vai saber se eu sou puxado pro gladiator ou alguma coisa assim. É bom a gente ter alguma coisa pra se safar, né, no caso, ou pra ajudar a gente daqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer uma calça, né? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa parada aqui, pra o cara não ver que eu tô, tipo, de full aron, tá ligado? Pra pensar que eu sou, sei lá, noob, ou alguma coisa assim. Olha, tem dois caras ali. Tem três caras ali, velho. Tem três caras ali, mano. Matei! Ai sim, mano! Ó, tem dois, tem um cara ali na... O cara é Thor, eu acho, pelo jeito, né? Ah, ele me viu. O cara me chamou de Easy ainda, mate. Ok, sou Easy mesmo, mano, deixa eu ser Easy. Olha ali, ó, ele tá ali, ó. Bom, eu vou ficar no lugar que ele não vai conseguir tacar nada em mim, velho. É aqui, eu tenho uma táctica. Oh! Nossa, velho! Caralho! Vou guardar essa armadura de full aron aqui. Ó, já sei uma maneira de matar ele. Matei! Um salve aí pro Jack... Jack alguma coisa, mano. Você tava aqui na última partida comigo, mano. É nóis, velho. Valeu aí. E galera, seguinte, cês tão ligado, mano? Deixa o like e se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? E bom, pessoal, é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!